José Roberto Toreiro é cineasta, escritor, roteirista, jornalista e colunista. Ele nasceu em Santos e começou a se aventurar na carreira de curta-metragista nos anos 90. O A Vida é Curta dessa semana exibe uma seleção bem-humorada dos curtas dele. Amor, com Elias Andreato, Guilherme Caran e Rosi Campos. O Bolo, que tem o Jofre Soares e a Wanda Lacerda. A estreia e o clássico de Toreiro, A Alma do Negócio. E por fim, Morte, com Laura Cardoso e Paulo Gisele. É quarta-feira, às 8 horas, aqui no Canal Curta. Você já experimentou esse queijo? É mais um produto moscatel? É, olha só como ele é tenrio macio. Ai! Se cortou meu dedo! Isso é porque as facas terebentina tem o corte perfeito. E são feitas do mais puro aço inox. E sóingen- 그래서 as se notificadas são feitas do mais puro aço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.